A gente volta ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Olá, Ana. Ontem, uma idosa de 70 anos foi espancada pelo próprio Neto, um rapaz de 23 anos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua 15 de junho. Por volta das 22 horas e 30 minutos, a polícia militar e o SAMU foram chamados até aquela rua, onde um casal que voltava da igreja presenciaram a idosa caída no chão e o Neto, de 23 anos, socando e chutando a cabeça da idosa. Não satisfeito com as agressões, o Neto ainda utilizou um pedaço de porta para espancar a idosa. Meses atrás, o mesmo Neto teria ido nesta residência e ateado fogo na casa da idosa após agredi-la por conta do vício da droga. Ele queria dinheiro. Desta vez, a mesma coisa. Ele queria dinheiro pra comprar crack, não conseguindo, espancou a própria avó e fugiu assim que presenciou que os populares teriam parado o carro pra poder prestar socorro para a idosa. A polícia militar fez rondas no local, mas não conseguiu encontrar o Felipe Lucas de Oliveira, de 23 anos, autor dessas agressões. O mesmo teria fugido e tem diversas passagens na polícia por furto, posse de incortecentes e também por violência contra a idosa, contra a própria avó. A mulher foi levada para a UFA, a unidade de pronto atendimento, ali no bairro Parque São Carlos, onde passou por exames médicos e ficou em observação. Felizmente, ela não teve nenhuma fratura e nenhuma lesão grave provocada por conta dessas agressões. Agora, a polícia civil vai abrir um inquérito para investigar o caso de violência contra a idosa e a terceira delegacia de polícia civil irá buscar lutas para prestar esclarecimento. Sona?